As câmaras de vereadores de Caetanópolis e Paralpeba alteraram as datas das reuniões ordinárias desta semana em função do período de carnaval. As duas cidades decretaram ponto facultativo. Em Caetanópolis, a reunião que seria realizada na segunda-feira passada, dia 15, foi remarcada para hoje, dia 18. A reunião da Câmara de Paralpeba, que deveria ter sido realizada na terça, dia 16, foi realizada ontem. Nos encontramos daqui a pouco no Jornal Gerais, às 6h40. Até já!